E falando ainda em desastres naturais, o Ministério da Integração Nacional autorizou nesta terça-feira a liberação de 16 milhões de reais para ações de defesa civil em 10 cidades brasileiras e no estado do Rio de Janeiro. O dinheiro será para obras de reconstrução de áreas prejudicadas pelas fortes chuvas. Só no Rio de Janeiro são mais de 8 milhões de reais.